E no vídeo de hoje você vai aprender como desmontar Mixer Filco. Fiquem comigo até o final do vídeo. E aí galera abençoada do canal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui com o Mixer Filco. Eu vou te ensinar em passos simples, passos fáceis, que você pode desmontar esse Mixer, você poder consertar. Esse vídeo é tanto para você que é técnico, quanto para você que não tem condições de pagar o conserto, ou para você que não tem alguém que possa consertar esse eletrodoméstico aqui na sua região. A gente vai precisar aqui, pessoal, de uma chave, eu chamo de chave relógio, é só para vocês verem. Essa aqui é a chave relógio, chave de abrir relógio. Se você tiver uma chave de fenda bem fininha, vai dar também. O que você precisa de fazer? Você precisa de fazer um movimento aqui. Eu até deixei um arquinho aqui, que eu estava tentando abrir aqui, para descer aqui mesmo, para confirmar para vocês. Acabou dando uma machucada. Infelizmente, vai acontecer com esse modelo, porque esse modelo é muito difícil de abrir. Para você que está trabalhando na área, está começando, e deseja tirar dúvidas, coisas que você talvez não saiba, e queira tirar dúvida com os técnicos, ou queira compartilhar o que você sabe, a gente tem um grupo de WhatsApp VIP aqui do canal. Fica bem aqui embaixo, no botão Seja Membro. Lembrando, pessoal, é uma assinatura mensal. É R$1,99, mas é um investimento, onde você vai estar tirando dúvidas comigo, lá no grupo de WhatsApp. Para isso, basta você apenas se tornar membro. E se você tiver uma dúvida, e quiser que eu responda, aqui mesmo, nos comentários do YouTube, basta você mandar um comentário, com Valeu Demais, clicando aqui embaixo, no coraçãozinho do Valeu Demais, o comentário vai ficar fixado para a gente. Eu vou conseguir responder, é a partir de R$1,99, a partir de R$2,00. Você manda um comentário, olha, tem essa dúvida, essa dúvida, essa dúvida. E sim, eu vou estar respondendo todos os comentários que tem Valeu Demais, porque nem todos os vídeos eu consigo responder a todos os comentários, porque eu trabalho o dia inteiro, né? Então, como Valeu Demais, eu vou dar prioridade aqui. E agora que você está com a chave relógio na mão, você vai pegar aqui, ó, e vai fazer uma alavanca para cima. Ó. Preste bem atenção. Acho que eu tenho um número mais fininho aqui. Quanto mais fino o objeto, melhor é. Olha só. Você consegue retirar ele aqui? Aí, você enfia a chave de fenda fina, tá? Pronto. Pronto. Saiu aqui essa tampinha. Tá vendo? Esse modelo tem essa tampinha. Logo aqui, você vai ver parafuso, três parafusos. E aqui, ó, também tem dois parafusos, ó. Lá em cima, três. Aqui, dois. Pode tirar esse de baixo aqui primeiro, não importa a ordem. Então, eu estou usando aqui a parafusadeira, mas você pode estar utilizando a chave Philips tradicional. Ó. Vai sair essa carcaça, separa os parafusos para não confundir aí depois. Vai separando bonitinho. E eu gostaria de saber qual que é a marca do seu mixer e qual o problema que ele tem, para eu poder entender o tipo de problema que está acontecendo aqui com os mixers de vocês, aqui do canal, para eu poder saber qual tipo de conteúdo produzir. A carcaça que sai, a carcaça que sai, o que você vai fazer? Você vai desparafusar em cima, ó. Quando você tirar os parafusos, isso aqui vai sair, ó. Essa carcaça vai sair. Você separa aqui bonitinho também, para não perder os parafusos. Olha aqui. Estou mostrando aqui para vocês, para vocês não se confundirem na hora de montar. Separa ali bonitinho, ó. É assim que eu estou separando. Beleza. A partir daí, você consegue abrir. Cuidado com essa alavanquinha aqui também, ó. Nesse modelo, está vendo? Tem essa alavanquinha. O modelo aqui é o Filco 3 em 1 PMX 600. Esse é o modelo, tá? Quando você fizer isso, não tem mais nada aqui para você tirar de parafuso. Você vai pegar a chave de fenda e vai dar uma aberturazinha aqui, ó. Ó. Muito cuidado para não machucar o aparelho, tá? Eu sempre falo isso nos meus vídeos. Principalmente para você que é técnico, para você ter qualidade no conserto. E não ficar amassando demais aqui o... Machucando muito a carcaça e não ficar com a estética ruim para o seu cliente, tá? Isso é muito importante para você ser visto e você ser lembrado pelas pessoas. Nada melhor do que um cliente seu chegar e falar, Nossa, você consertou o meu aparelho e ficou muito bom. Se você entrega para o seu cliente um aparelho todo machucado com defeito, ele não vai querer te recomendar. Você não vai ganhar dinheiro. No caso aqui, pessoal, eu já tinha feito aqui uns testes. No motor do mixer, ele está chegando 50 volts e está dando uma falhada muito estranha. Eu constatei que o motor está ruim. Quando chega a tensão nele, ele fica falhando. Infelizmente, eu não tenho o motor novo para poder testar. O ideal aqui seria a gente estar fazendo a troca do motor para a gente testar, fazer o teste direitinho. Mas o motor, para estar trocando, muitas das vezes nem compensa. Porque o valor do novo é caro. Para não ser que você ache um usado em boas condições, com preço bom. Aí vai valer a pena, com certeza. É a análise que eu fiz para vocês. Agora eu vou montar o mixer para vocês verem como monta. Primeiramente, você vai encaixar ele aqui normalmente. Encaixa ele aqui. Assim que você encaixar, você coloca a placa aqui no lugar. Colocou a placa no lugar, você vai colocar aqui agora a outra carcaça. Você vai juntar as carcaças. Testa aqui os botões para certificar que está tudo correto. Você vai pegar aqui a carcaça de metal e vai colocar ela na parte de cima, na parte superior. Você roda. Quando você rodar aqui, você vai sentir que ela encaixou. Aí o que eu gosto de fazer? Eu gosto de já aproveitar. Porque já encaixa uma carcaça. Eu já gosto de colocar essa carcaça inferior aqui embaixo. Olha só para vocês verem. Pronto. Encaixei direitinho aqui a peça. Eu vou colocar os dois parafusos que estão junto com ela. Olha só. Um do lado de lá. Um do lado de cá. Aqui ficou fixo. Agora você vai aqui para o fundo e vai encaixar. Olha só para vocês verem. Vocês vão encaixar aqui. Está vendo que tem um tipo uns furos aqui? Você vai encaixar os furos da mesma forma. Formato triângulo. Os furos. Se você for olhar. Triângulo. Triângulo. Você vai encaixar normal. Não esquecer dessa peça. Eu já lá ia esquecendo. Pronto. Encaixou a carcaça. Agora vamos encaixar a tampa. Isso aqui é o botão liga e desliga. Quando você fizer isso, você vai encaixar essa carcaça. Os dois furinhos encaixam aqui. Pronto. Você testa aqui. Testa o controle de velocidade. Aperta os botões e vê se está tudo encaixado. E no mais é isso, pessoal. Aqui no mixer, só para ficar uma dica para vocês. Eles dão muito problema no cabo. Alguns dão problema no botão e outros dão problema no motor. Então, se for problema no cabo, refaz o cabo. Problema na placa, troca a placa. Problema no motor, troca o motor. Assim você resolve de vez o problema. Cabe você saber se vai valer a pena ou não estar consertando o mixer.